Satélites que entram em órbita na Terra, mas que pesam cerca de 1 kg e são pouco menores do que uma caixa de sapato. Estes são os nanossatélites. Criados em 1999 nos Estados Unidos, estes minúsculos satélites também são lançados no espaço por meio de foguetes e servem para diversas finalidades. Podem ser usados para a detecção de sinais eletromagnéticos que antecedem os terremotos, avaliar as condições atmosféricas para testes biológicos como a produção de bactérias no espaço ou ainda para a observação de fenômenos no solo e na agricultura. Na sua estrutura, os nanossatélites têm todas as partes dos grandes satélites. Antenas, comunicação por rádio, sistema de controle de energia, painel solar, computador de bordo, sistemas de posicionamento e de propulsão, tudo em tamanho menor. Os nanossatélites são ideais para a realização de experimentos simples e possuem um custo relativamente baixo para este tipo de tecnologia, em torno de 1 milhão de reais. O Brasil possui dois em órbita atualmente. O nanossat CBR-1, lançado no ano de 2014 na Rússia, e o nanossat CBR-2, lançado em março deste ano no Cazaquistão. Ambos servem para analisar em tempo real a intensidade do campo geomagnético da Terra e a precipitação de partículas energéticas sobre o território brasileiro. Eles são resultados de ações conjuntas entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a Agência Espacial Brasileira, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.